...minutos ao tempo que nos é concedido, para poder transmitir com a surgida serenidade a mensagem de sua senhora, a Ministra da Constituição Pública, para este voto. Obrigado a todos. Tenho nove minutos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos, calorosamente, os cumprimentos de sua excelência, vitória que esse jogo a esta magma Assembleia, construída por duas gerações. Por um lado, a geração mais velha, portadora de experiências inéditas, sedimentadas num passado não muito distante de lutas pela construção dos nossos países, da nossa indenidade africana. E, por outro lado, a mais jovem, embrenhada nos desafios presentes, ambas partilhando e obriendo a esperança por um futuro cada vez melhor para o nosso movimento, num clima de paz, bem-estar, harmonia e prosperidade para a África. Foi solicitada a sua excelência, Ministra da Constituição Pública, para dissertar sobre a Carta A Carta Africana sobre os princípios e valores da administração pública, as oportunidades de desafios que se coloca para a juventude, na construção e na construção, da democracia e promoção da boa humanidade. Tentarei ser o mais fiel ao raciocínio e ao sentimento que ela pretende transmitir, começando por a Carta Africana sobre os princípios e valores da administração pública. Foi adotada pela 27ª missão, ordinais da Conferência de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, realizada em 1º de janeiro de 2011, é a vida dela idiota. Ter-se destacado, Moçambique foi um dos países muito ativos na elaboração desta Carta, sendo a última reunião de perigos para fazer os outros acertos, tendo sido o caso no Centro de Nacional de Conferências de Anistria. A Carta é o coronário do compromisso dos Estados Unidos da União Africana, que, através de um excedido chefe de Estado, encontrar as soluções, opções e paradigmas de abordagem para o governo da União Africana, tendo sido reconhecido o papel da administração pública de jornal e do contributo para o desenvolvimento do Estado da União Africana. Sendo a administração pública entendida como conjuntos de pessoas que perseguem o público, e a função pública ao conjunto de atores que prestam o discurso, se preenche e brilhece a sua posição de interface entre o Estado de diversos atores da vida social, política, econômica e cultural, construindo, portanto, um elemento-chave na equação sobre como as relações entre o Estado e os demais atores perdem na vida. Sonora. Eu Tanzânica. Sãoania.